Bom dia, pessoal. Todos me ouvem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês. Bom dia, ouvimos bem? Bom dia, ouvindo bem? Ok. Hoje nós vamos falar sobre o lançamento da nova impressora 3D, a J55 da Stratasys. Eu sou a Suelen, eu sou a representante de marketing da LWT Sistemas, e é válido ressaltar que a LWT Sistemas é uma parceira oficial em comercialização de produtos e serviços Stratasys. Para esse lançamento, eu apresento a vocês o nosso analista técnico de aplicações, o Gabriel Soares, e ele estará com a gente ministrando esse lançamento da nova impressora 3D. E durante a apresentação, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem, por gentileza, mandar aqui do lado no chat, que no final da apresentação, o Gabriel Soares vai tirar alguns minutinhos para responder algumas perguntas. Gabriel, agora é com você. Beleza. Gente, muito bom dia. Gostaria de agradecer mais uma vez aí a presença de todos. Todos estão me escutando bem? Está tudo certo o áudio aí? Vocês estão me escutando de uma forma clara? Sim, ouvindo bem. Sim, ouvindo bem. Beleza, gente. Como a Suelen bem colocou aí, meu nome é Gabriel Soares, eu sou analista técnico em aplicações de manufatura aditiva. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre essa apresentação ou futuramente sobre o nosso portfólio, você pode entrar em contato comigo aproximando a câmera do seu celular para esse QR Code. Aí você encontra o meu contato, o meu número de telefone, o meu e-mail, algumas informações sobre a LWT e a nossa localização, tá bom? Aqui no cantinho direito também eu deixo o link para o acesso a todas as nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn. Então, pode seguir a gente, entra no nosso site, porque ela vai ter muitas informações também sobre a empresa, sobre os nossos serviços, tá bom? Eu vou falar um pouquinho sobre a J55, esse mega lançamento que a Stratas teve aí nesse ano de 2020. Esse ano bastante conturbado, mas já estava programado esse lançamento e eu preciso apresentar para vocês algumas das novas características, né? Eu até arrisco dizer que essa é uma nova tecnologia, talvez. Vocês vão entender um pouquinho, tem algumas características de hardware bastante peculiar, ainda bastante complexa para nós, mas é um produto muito interessante, um produto para o escritório, principalmente para o pessoal de design, para o pessoal de pesquisa e desenvolvimento, desenvolvimento de novos produtos, enfim, é um equipamento muito interessante, tá bom? Bem rapidinho, gente, eu queria apresentar para vocês um pouquinho da LWT e quem que é a LWT, quais são as empresas que nós representamos hoje e falar um pouquinho também, bem rapidamente, que eu sei que o nosso tempo é bastante limitado, sobre algumas novidades que a Stratas esteve aí no meio do ano de 2019 para o início do ano de 2020, tá bom? A LWT é uma empresa 100% nacional com atuação em todo o Brasil que atua com mais de 20 anos de experiências nesses segmentos, representando algumas empresas, tá? A da SoSystems é uma dessas empresas, então hoje nós somos certificadores da SoSystems no software CATIA. aqui no Brasil, então se você tem o desejo aí de melhorar aí o seu currículo acadêmico, de entender um pouquinho sobre esse software de modelamento 3D, nós somos certificadores da SoSystems aqui no Brasil, no CATIA, e a gente consegue auxiliar vocês. É só você entrar naqueles links ou entrar em contato com a LWT nos documentos aí que eu deixei, que você consegue mais informações, tá bom? Já entrando no mundo da manufatura aditiva, representamos também a MakerBot, que é uma empresa Stratas, porém com segmentos aí um pouco diferentes, tá? A MakerBot é voltada para quando você deseja implementar, por exemplo, uma cultura de impressão 3D dentro da empresa, conhecer um pouquinho mais a tecnologia, entender como funciona, principalmente a tecnologia FDM, Diffuse and Deposition Modeling, que é a tecnologia mais comum que a gente tem disponível aí no mercado, mais comum, e arrisco dizer até uma das mais baratas aí, principalmente para quem está começando nesse mundo, está ingressando nesse mundo aí os entusiastas de impressão 3D, tá bom? Outra empresa muito interessante que nós representamos aqui no Brasil é a Materialize. Ela detém de um software para edição, reparação e preparação do seu arquivo 3D ou do seu arquivo STL para impressão 3D. Esse software se aplica não só para uma tecnologia de FDM ou para uma tecnologia de Polijet, mas se você tem um equipamento de estereolitografia, uma SLS, um DLP, você consegue preparar todos os seus arquivos, editar os seus arquivos STL, que teoricamente não são arquivos editáveis, criar textura, colocar cores, enfim, preparar todo o seu modelo para uma edição e uma impressão 3D, tá bom? Para mais informações também entre em contato com o pessoal da LWT, que estão todos munidos de informações para estar fazendo alguns esclarecimentos, tá bom? E por fim, a Stratasys, né? Representamos a Stratasys aqui no Brasil, uma líder mundial no segmento de manufatura adjetiva. Acredito que agora sim é o nosso foco. Gostaria de falar com vocês principalmente desse novo lançamento, né? Então a Stratasys, ela simplesmente trabalha com os mais altos níveis de materiais, de ferramentas, de equipamentos para aplicações de uso na indústria mesmo, aplicações de uso final. Então aquele conceito de prototipagem, ele começa a ficar ultrapassado, né? Digamos assim, uma aplicação que eu gosto muito de comentar com vocês é a aplicação do Airbus, onde nós colocamos mais de mil peças impressas para redução de consumo de combustível. Então a gente fez uma substituição de metal por materiais termoplásticos, só para vocês entenderem a resistência e a qualidade desses materiais que são próprios para esse tipo de aplicações, né? Uma novidade aí também no nosso portfólio, bem rapidamente, antes de a gente entrar no mérito da J55, era o portfólio da linha FDM. Lá para julho de 2019, a Stratasys lançou a F120. Então é um equipamento desktop, porém eles têm as mesmas características de um equipamento de porte industrial, como da linha F, da linha Fortus. Então aquela ideia, aquelas patentes de forno aquecido, peças dimensionalmente instáveis, controle térmico dentro do equipamento, todas essas características tem na F120. Ela disponibiliza materiais asa e ABS para impressão, e o mais interessante é a autonomia do equipamento, que tem uma autonomia de mais de 250 horas ininterruptas. Então tem um canister de material de aproximadamente 3,2 kg de filamento termoplástico para a extrusão. Tem todas as outras características que quem já conhece a Stratasys sabe, de suporte solúvel, enfim, aquela facilidade de construção e não operação da máquina, tá certo? E para quem também já conhece um pouco dos nossos portfólios de materiais, principalmente da linha FDM, que a gente consegue imprimir ABS, nylon meia, nylon 12, nylon com fibra de carbono, policarbonato, policarbonato com ABS, enfim, é uma infinidade de materiais de ultra performance e materiais de engenharia. Mas especificamente eu gostaria de falar em três materiais para vocês também, bem rapidinho, sobre o TPU-92A, o DIRAM 410MF07 e o ABS-SD7. O ABS-SD7 já era bastante conhecido no nosso portfólio, porém para os equipamentos de grande porte, para a linha Fortus, por exemplo. Então é um material com as mesmas características do ABS, por exemplo, porém ele tem uma característica de dissipação eletrostática. Então para você que tem um processo, uma linha de produção que exige essas características para uma montagem, uma criação, o GIG e Fictures, por exemplo, é muito interessante esse material e ele está disponível para F370. O TPU também é um dos mais conhecidos, é um material novo, mas já está bastante conhecido, é um elastômero na linha FDM. Detém também de todas as características de materiais de FDM, ele tem bastante resistência à abrasão, principalmente com o Shor de 92. Então o Shor 0, por exemplo, é um objeto totalmente maleável, totalmente mole e sem na tabela um material totalmente rígido. Então nessa classe a gente está nessa faixa de 92, é um modelo muito interessante para aplicações de Fit, de Form, enfim, para você criar adultos, é muito legal e está disponível para todos os equipamentos da linha F-F120. E o DIRAN 410 MF07, eu acho que é o material mais interessante, lançado aí no finalzinho de 2019 para 2020, que é um composto de nylon. Então a Stratus começa a trazer algumas características dos equipamentos fortes para os equipamentos de entrada, entendeu? Então esse DIRAN é um composto de nylon para 370, então a 370 é um custo-benefício muito grande que agora disponibiliza esses novos materiais, tá bom? Então para você que tem um desses equipamentos, o TPU, ele já está disponível para todos os equipamentos. Se você já tem uma máquina, não precisa comprar outra, por exemplo. A gente tem um kit de instalação onde a gente faz um upgrade no seu equipamento e você já consegue fazer a impressão desse material. O ABS-SD7 e o DIRAN 410 MF07, ele está disponível apenas para 370, que agora disponibiliza 7 materiais para você fazer uma impressão 3D com todas as qualidades e benefícios que a Stratus nos disponibiliza, tá bom? Enfim, passei mais rápido do que eu consegui, gente, agora a gente vai falar um pouquinho da J55, tá? Um espectro de possibilidades aí, um equipamento que disponibiliza muitas cores, muitas características e é muito interessante principalmente para a área de design, tá bom? Mais uma vez eu deixo o meu contato aqui, VQRCode, se você vai aproximar a tela do seu celular, você vai ter todas as informações para após esse seu webinar ou futuramente, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a linha FDM, a linha Polijet, a J55 ou outras características ou funções da Stratus, pode entrar em contato comigo ou com a LWT que a gente vai estar ajudando vocês, tá bom? Soares, desculpa interromper. Gente, na hora que vocês forem mandar as perguntas, podem mandar diretamente para mim. Na lateral aqui do chat, tem encaminhar perguntas para a LWT e embaixo para a Suelen Dort Corrost, vocês podem encaminhar para mim, tá bom? Desculpa, Gabriel. Não, por nada, gente, enche a Suelen de perguntas aí, não saiam daqui sem esclarecimentos, tá? Não sei se o tempo vai ser suficiente para responder todos vocês, mas após esse webinar a gente está encaminhando todas as respostas via e-mail e é bom que assim a gente mantém um contato também futuramente, não atrasa a agenda de vocês aí, tá bom? Gente, principalmente a Suelen e aí o pessoal da LWT que está nos apoiando. Se vocês precisarem interromper a qualquer momento para falar alguma coisa, dar uma dica, principalmente sobre o chat, por favor, podem entrar aí, tá bom? Gente, falando sobre os desafios de mercado e a solução J55. Eu escolhi essa sequência porque é muito interessante eu falar principalmente dos problemas que a gente vai estar suprindo com esse equipamento e depois eu vou falar sobre as características e seus atributos. Eu acho que vai ser muito interessante e muito útil para vocês saberem onde atuar com esse tipo de produto, tá? Problemas atuais no mercado, principalmente no mercado de design, onde tem um ciclo de projetos ineficiente, então dentro de uma criação de um produto, de um ciclo de projeto, eu tenho um círculo cheio de processos que eu preciso cumprir até o congelamento do meu design e esse ciclo eleva muito tempo e a gente sabe que tempo é dinheiro. A Stratas, a J55, vem realmente para otimizar esse processo, tá? Comunicação pobre. As falhas de comunicação no projeto afetam demais a qualidade e o tempo de colocação no mercado. Então tem uma frase que eu gosto bastante de falar que não é o maior que vencerá o menor nessa corrida do mercado, mas sim o mais rápido que vencerá o mais lento. Então isso é muito importante a gente ter uma boa comunicação dentro do nosso ciclo de projeto para uma melhor otimização e lançamento no mercado, tá bom? E uma modelagem cara, que eu acho que é o principal intuito de implementar uma tecnologia de manufatura aditiva dentro da empresa. Hoje eu tenho um modelo correspondente de uma forma bastante exata, de uma forma bastante clara do meu produto final, é muito caro. E um risco que muitas empresas correm hoje, eu já vou falar sobre isso, é sobre a terceirização. Muitas vezes você tá para lançar um produto, tá para colocar um produto no mercado, um novo conceito de uma determinada máquina ou equipamento, ou realmente um produto que será lançado e você precisa terceirizar, você precisa tirar esse projeto de dentro da empresa porque você precisa de um protótipo. E isso é uma das maiores falhas aí que os estúdios cometem, né? As interações com as partes interessadas da organização são dos maiores gargalos que a gente enfrenta dentro desse ciclo de projeto de design. Então é sempre essencial eu ter um modelo CMF, um modelo totalmente completo, com texturas, cores, contato daquele meu modelo, para eu ter uma boa comunicação e um processo bastante eficiente. Qualquer erro crítico após o congelamento do design atrasa significativamente a empresa e no tempo de colocação no mercado. Então com a J55 a gente joga tudo isso fora e começa a buscar soluções para dentro desse ciclo de projeto. Ela me traz um ciclo muito mais eficiente porque torna muito mais mensurável o impacto do meu produto final. Eu tenho uma boa comunicação porque acelera o meu processo de design, eu consigo tatear o meu produto e apresentar para a galera, digamos assim, dentro do meu escritório a minha ideia. E eu tenho uma modelagem bastante simplificada, pois reduz aquele paradigma de terceirização ou de criação, ou da criação do produto ser bastante difícil. Eu tenho um único produto exatamente como o meu modelo final. Então é muito interessante. A J55, ela atende todos os grupos de design em cada estágio do processo, em cada ciclo de processo para o desenvolvimento e para o lançamento daquele produto. E é uma ferramenta quase indispensável e agora frequentemente usada. Então ela é daquele produto de escritório que agora você não vê funcionalidade, mas se você tiver, você vai pensar como eu não tive isso antes, como eu vivi sem isso. Então é isso que a gente quer apresentar para vocês. Ela nos apoia principalmente os designers, os criadores de produto, desde a forma conceitual do meu produto, passando pelo design detalhado, replicando geometrias, texturas, cores, até a escolha do CMF completo para um modelo de alta fidelidade, para o meu modelo final, um protótipo do meu modelo final. E ela oferece todas essas interações durante todo o ciclo. E isso resulta a melhores negócios dentro da empresa. Bom, gente, o ciclo anteriormente de criação do projeto, ele saía da interação, existe um design de concepção e aí ele entra no ciclo de concepção, no ciclo de criação do produto. Então eu defino algumas características do meu produto, cores, construo, faço uma revisão desse produto, ou congelo o meu design, ou volto novamente para o ciclo se eu não tenho um modelo de alta fidelidade. E isso, mais uma vez, custa tempo e dinheiro, e é isso que a gente quer tirar do processo de vocês. Então o processo, ele começa a ser bem mais intuitivo, porque eu consigo visualizar o futuro do meu produto antes do congelamento do design. Então eu tenho mais interações, eu tenho um modelo conceitual que eu também consigo gerar no equipamento, com um material muito mais barato e mais simples. Vou para um design bastante detalhado até chegar no meu modelo de alta fidelidade para o congelamento e o lançamento dele no mercado. Então, basicamente, o intuito da J55 é eliminar todo aquele ciclo de aprovação de projeto e ir direto para o meu modelo de alta fidelidade, tá? E como a solução, ela ajuda a agilizar todo esse processo por um custo menor? Mais uma vez, uma das características principais que eu imagino que tem que ter um projeto de criação é você tatear o seu produto final antes de fazer esse processo seriado. E hoje, pelos métodos convencionais, é muito difícil a gente ter um modelo bastante fiel com as cores bem exatas, as cores correspondentes, se eu posso dizer assim, e um tempo e um custo acessível. Então a manufatura aditiva, ela vem para quebrar esse paradigma. Então eu consigo agora produzir modelos de alta fidelidade com custo e um tempo bastante reduzidos. Então isso ajuda na comunicação, ajuda no meu processo eficiente e principalmente no modelo 3D. Então, anteriormente, a gente tinha um gráfico assim, nas famílias, nas empresas, nos estúdios de design. Eu tinha o meu modelo improvisado, um mucup, e eu depois partia para um modelo onde eu conseguia tatear. Porém, um modelo com uma única cor, só para fazer uma validação de ergonomia, talvez uma validação de tato, para eu fazer a visualização do meu produto. E a partir daí eu já precisava mandar criar, eu já precisava mandar produzir o meu produto final. Então a J55, ela vem para trazer um processo intermediário dentro dessa classe, dentro desse processo. Então eu consigo gerar da mesma forma o meu produto em uma única cor, meu produto para mim fazer uma visualização básica. E com a J55, eu crio o meu modelo final como sendo um protótipo. Então eu tenho um custo aí de 95% com o modelamento, ou com erros que eu posso descobrir tardiamente, nesse processo intermediário. Para aí sim eu começar a produzir meu produto e lançar no mercado. Então a J55, ela permite que os designers tenham todas as interações de um protótipo, de um protótipo no lançamento. Então as peças são prontas e disponíveis em questão de horas, sem a necessidade de terceirização. Então existem cinco pontos que realmente agregam valor a ter um equipamento de manufatura aditiva, principalmente uma J55 dentro da empresa. O primeiro ponto que eu queria colocar com vocês é muito tempo para se comercializar. Chegar atrasado no mercado custa muito caro. E é aquilo que eu comentei com vocês. Hoje é o mais rápido que vence o mais lento, não o maior que vence o menor. Então tendo um tempo reduzido, em média 95% do tempo se reduz com o modelamento e com a aplicação de importação de arquivos para o software de preparação. Quando eu digo em tempo reduzido, você vai preparar a sua renderização 2D, você vai carregar o seu VRML, o seu CMF, as características do seu produto, jogar dentro do GrabCadPrint, que eu faço essa importação clicando e arrastando dentro do software, já pinto totalmente o meu modelo e mando imprimir nas cores correspondentes. Então essa velocidade é muito interessante e realmente agrega um valor real para o seu processo. Ponto número dois. Nem todos os escritórios de pequeno ou até grande porte, eles podem designar uma sala exclusiva para ter um equipamento de manufatura aditiva. Comparando, por exemplo, com equipamentos do nosso portfólio. Então hoje eu tenho J750, J735, 850, 835 equipamentos para uso de design. Porém o porte desses equipamentos é muito grande. Nem sempre a gente tem características de ambiente ou um espaço totalmente exclusivo para esse tipo de produto. E isso acaba sendo muito ruim colocando dentro do meu escritório por causa dos ruídos, dos odores, enfim, essa série de características que quem tem um equipamento sabe mais ou menos como que funciona. A J55 tem um porte muito pequeno. É um equipamento próprio para uma imprimente de escritório. Uma impressora pequena e não tóxica. Então ela não precisa de uma sala, um ambiente totalmente exclusivo para ela. Ela vai ficar instalada bem ali onde você tem a sua impressora 2D, a sua impressora de papel. E você vai ter uma fábrica do lado da sua mesa sem a necessidade de mais instalações industriais, por exemplo. Isso é um valor muito interessante para quem quer adquirir esse tipo de equipamento. ponto 3, o risco de terceirização que eu comentei com vocês. A consequência de perder a exclusividade da propriedade intelectual não tem preço. E a terceirização é um dos maiores riscos, principalmente quem trabalha com lançamento de produto, corre. Porque dentro de um escritório de serviços externos é muito fácil ter um potencial cliente, um potencial cliente seu, um fornecedor seu, que pode roubar a sua ideia e chegar primeiro no mercado com o mesmo produto. Então isso é um risco muito grande. Às vezes os projetos acabam acarretando em atrasos ou não sendo lançados por conta disso. Ter uma prototipagem interna mantém a produção dentro da empresa e todas as ideias e propriedades intelectuais exclusivas dentro do seu escritório, dentro do seu estúdio, dentro da sua escola, por exemplo. E esse processo, ele realmente não tem preço. Você lançar um produto de uma forma rápida. Gente, ponto 4. Problemas de representação de alta precisão. Eu comentei anteriormente com vocês que é muito difícil a gente buscar uma terceirização externa onde eu consigo, de fato, ter as mesmas características do meu produto final em um modelo de protótipo. Muitas vezes, alguns estúdios acabam nem chegando a esse ponto. Acabam mostrando uma renderização 2D, uma impressão no papel, uma captura de tela. Isso realmente não comunica todo o escopo, toda a intenção do projeto. A gente precisa dar oportunidade para o nosso cliente realmente conhecer o produto de uma forma mais tangível, com um protótipo que possa ser visto, possa ser sentido. E, principalmente, tem uma característica muito interessante em um dos protótipos, que pode ser cheirado. Então, não que o equipamento vai imprimir com cheiro, mas eu imprimo creme na mesma viscosidade, coloco um cheirinho lá e apresento para o meu cliente. Imagina o apego emocional que o cliente vai ter, tendo as mesmas características, visualizando o modelo dele como um produto final. Isso é muito interessante e também é uma coisa que não tem preço. E, por fim, o ponto 5, o que realmente agrega valor a esse equipamento. Problemas de design são descobertos tardiamente. Isso a gente não só encontra nos processos de design ou de criação de produto. Isso é um erro muito comum, principalmente em processos de ferramentaria, de empresas que montam máquinas e equipamentos, empresas de grande porte. Imagina que frustração chegar em uma montagem, por exemplo, vamos entrar no mérito mecânico. Eu criei um projeto muito bonito visualmente. Ele está incrível, perfeito, porém não bate furo. Eu não consigo encaixar, não consigo fazer uma montagem. E o retrabalho, o reprocesso disso é muito caro e eleva muito tempo. E realmente o nome da empresa começa a se desgastar com isso. Então, descobrir falhas no projeto de prototipagem é uma coisa que eleva muito tempo e dinheiro. Então, a J55 vem para reduzir custos nesse processo. Porque, lembra, a gente tem um processo intermediário antes do lançamento do produto. Então, isso aumenta a qualidade do produto, eu consigo identificar falhas e erros muito, muito rápido e isso reduz o espaço também para erros futuros dentro do meu processo. E agora eu quero apresentar para vocês um pouquinho da J55. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então você vai ter uma produtividade no seu ambiente de escritório Então a solução J55 foi projetada para se encaixar perfeitamente dentro de um espaço profissional Ou dentro de um estúdio com mínimas distrações e uma produção muito interessante O que eu gostaria de destacar com vocês agora é esse verso que ela é a melhor relação entre o tamanho de impressão e bandeja do mercado Então assim, ela tem uma maior área de impressão disponível, porém num espaço muito menor que outros equipamentos Essa é uma característica, um ponto muito exclusivo desse equipamento Que já já eu vou comentar com vocês sobre isso, tá bom? Prepare-se aí para as dúvidas e perguntas que eu acredito que teremos bastante E livre de odor, então é aquele equipamento que você não precisa para se preocupar de ficar cheirando resina o dia inteiro Então ele tem algumas características, alguns equipamentos externos que fazem com que esse equipamento 3D Fique quase imperceptível, digamos assim, dentro de um escritório Como uma impressora 2D, se torne comum dentro de um ambiente de trabalho A J55 é ultra silenciosa, abaixo de 53 decibéis Para vocês terem uma ideia desse volume, é o mesmo do que um refrigerador doméstico Custo-benefício é a metade do custo de uma solução J826 De um equipamento que também foi lançado há pouco E ela torna a realidade e seu fluxo de trabalho muito melhor e muito mais rápido Uma máquina fácil de usar, bastante intuitiva Onde você importa os seus modelos VRML, os seus modelos de texturas, de cores Só clicando e arrastando e jogando para dentro do software do GrabCAD Então é Plug and Print A partir do momento que você tira o modelo da sua caixa É 40 minutos para você estar iniciando a sua primeira impressão 3D E criando os seus protótipos visuais Tá certo? E agora sim, algumas das especificações técnicas desse equipamento O que ele tem de novo, o que é diferente, o que ele realmente faz O que ele disponibiliza, principalmente de cores Que é um ponto muito interessante de se falar A área útil desse equipamento é de 1174 centímetros quadrados Então uma das coisas diferentes, uma das coisas, se eu posso dizer, principais desse equipamento É essa área de impressão Então para quem está acostumado, por exemplo, com os equipamentos da linha J Com os equipamentos da linha OBJ, por exemplo A gente encontra a área de impressão descrita da seguinte forma 206 por 205 por 324 Eu estou falando medidas aqui avulsas Então em coordenadas cartesianas Digamos assim, eu passo a medida do meu X, Y e Z Onde eu tenho a variação do eixo Z Onde eu vou construir no layer by layer E a disposição em X, Y São para o comprimento e espessura dos meus modelos Esse tem um hardware muito interessante Que me disponibiliza uma área de impressão de 1174 centímetros quadrados Eu já vou explicar como faz impressão nesse tipo de envelope Operação bastante silenciosa, como eu comentei com vocês Livre de odor e fácil, acesso e bastante funcional Principalmente na baia de materiais Tamanho de compilação, como eu comentei 1174 centímetros quadrados Espessura de camada de até 18 microns Então ela é bastante Fica bastante imperceptível As camadas no acabamento superficial Então o acabamento é muito bom Quem trabalha com FDM sabe que isso é muito importante São peças realmente mais resistentes da linha FDM Porém não me exibem uma qualidade superficial muito boa Quando a gente passa a unha, é bem da tecnologia A gente sabe que foi construído por tecnologia FDM Aqui a gente está falando de uma altura de camada de 18 microns Então isso é muito pequeno e muito preciso Compatibilidade com o Windows 10 Conectividade TCP e IP Tamanho do sistema 651, 661, 1551 Gente, ela é uma geladeira Exatamente uma geladeira Então a geladeira aqui que eu coloquei é um pouquinho maior Mas só para você ter uma noção de dimensão Você pode colocar bem facilmente ela dentro do seu escritório E condições de funcionamento básicas dentro de um ambiente De escritório, de design, de um estúdio De 18 a 25 graus E umidade relativa de 30 a 70% Tá certo? É uma máquina bivolt 110, 220 Plug in play Ou plug in print, digamos assim Conformidade regulatória CE, FCC e ECA Elas também aderem a algumas conformidades ISO Por conta dessa norma europeia Programa de utilização GrabCadPrint Modo de compilação High Quality Speed Então esse é o único módulo de compilação Que eu tenho nos equipamentos Quem conhece o J55 sabe que eu tenho outras funções De fazer um modelo muito mais acabado Ou um modelo Draft, por exemplo Só para um rascunho rápido desse equipamento E uma interface incorporada bastante intuitiva Um painel de 7 polegadas touchscreen Onde você faz todas as funções do equipamento Inclusive algumas calibrações automaticamente Quais os materiais que eu consigo usar nesse modelo E principalmente quais as cores que eu consigo trabalhar Então a gente tem um padrão que a gente chama de Vero Então todos os materiais, principalmente da linha Polyjet Na verdade exclusivamente da linha Polyjet Ele vai ter esse nome Vero Só para identificar que é um material Stratas Isso eu estou explicando de uma forma bastante simples Então eu tenho o padrão Semic Que eu coloco Vero Ciano, Magenta e Yellow Tenho o Vero Purple White Que é um material branco Vero Black Plus, um material preto Vero Clear, um material translúcido E o Draft Grey Lembrando que o Draft Grey Eu vou falar um pouquinho dele Ele é um material que só estará disponível No quarto trimestre de 2020 E ele é próprio para realmente fazer rascunhos de impressão Então ele imprimir uma única cor Uma cor cinza Só para você fazer uma análise geométrica do seu modelo Você não consegue misturar nenhuma outra cor Você vai fazer um modelo muito mais rápido Muito mais barato Só para uma simples validação Um rascunho de projeto, por exemplo Para quem conhece já a impressão 3D A manufatura aditiva Sabe que todas as tecnologias precisam de um suporte De sustentação para a criação do modelo 3D No caso aqui a gente está utilizando o SUP 710 O SUP 710 é muito similar Para quem já tem Ou para quem já conhece Os equipamentos de Polijet Ao suporte 705 Que ele parece uma geleia Um pouco menos denso Do que o material de modelo De fato Que você consegue ou remover na mão Ou com jato de água Então você faz a impressão Toda a sustentação do modelo Com esse SUP 710 Depois você bate um jato de água Para fazer a limpeza da peça Tá bom? Então esses são os materiais Que a gente tem disponível O equipamento Ele consegue simultaneamente Trabalhar com 5 materiais E isso me disponibiliza Dependendo do meu set de materiais Da impressora Aproximadamente 478 mil cores Já vou confirmar essa informação No próximo slide Então funciona basicamente Como uma impressora 2D Que a gente tem lá O cartucho ou preto E o colorido Que é o ciano, magenta e yellow E ali eu consigo desenvolver Muitas cores Imprimir fotos Enfim Imprimir tudo que Se é possível visualizar Na tela de um computador E aqui não seria diferente Funciona basicamente Como uma impressora 2D Muito importante Frisar essa característica Muito específica Desse nosso equipamento Nós temos as cores Correspondentes Pantone Não é uma cópia da Pantone Realmente É as cores Pantone É as cores correspondentes Pantone Para design Para estúdios Isso é muito importante Eu selecionar uma cor Um código de cores No meu software Eu visualizar no meu computador E meu produto Sair exatamente daquela cor Então cores padronizadas Isso você consegue fazer Toda a configuração Dentro do software Do GrabCAD Tá bom? Você consegue dimensionar Escolher até por códigos As suas cores específicas E padrões Do mercado Pantone Tá bom? E o armário de materiais Que detém de 12 cartuchos Cada um de 1.1 kg Então você consegue Fazer um set de 6 materiais Podendo colocar até 12 Deixando como se fosse Um pré-setting Para um material acabar E iniciar outro Sem parar a sua impressão 3D Possíveis sets de materiais Que você consegue colocar No seu equipamento Full color mais clear Onde eu tenho o branco Transparente Amarelo Magenta E o azul E o sub 710 Então isso eu consigo gerar Todas as cores Fazer materiais digitais O que seria material digital? Eu misturar o amarelo Com o azul E eu faltei na aula De educação artística Não sei o que vai dar aí Mas chegar nos seus padrões De cores Fazendo essa mistura Tem a opção também De full color Onde eu crio cores mais vivas Porque eu consigo tirar O vero clear E colocar por exemplo Um vero black plus Onde eu consigo criar Com cores mais vivas E o draft gray Mais o meu padrão Semic Mais o clear Onde eu consigo peças coloridas Peças de rascunho Só para fazer uma Validação de formato E o vero clear Para fazer Criar modelos translúcidos Tá? Eu acho que ali em cima Está Está a minha colinha Se eu não me engano São 478 mil cores Então me disponibiliza Esse espaço de criação De 478 mil cores Utilizando esses padrões Tá certo? Gabriel No primeiro set For color clear Eu não tenho preto Eu consigo imprimir Preto sem preto? Aos meus olhos sim E não tem diferença Nenhuma para mim Claro que para um design Isso é quase uma ofensa Eu falar que imprimir Sem preto Não muda nada Mas com um padrão Semic Isso é possível sim Então no padrão Da esquerda Eu tenho um modelo Criado sem tinta preta Por exemplo E no modelo da direita Eu tenho um modelo Criado com preto Para mim Fica perceptivo Assim essa garota Do canto inferior esquerdo Que no da esquerda Que não utilizou preto O cabelo dela Está mais castanho No da direita Está realmente Uma cor mais viva Isso para designs É muito interessante E esses sets No caso Seria muito importante Eu ter o preto Para eu ter Mais objetividade Nas cores Ter cores Bem mais correspondentes Ao meu produto final Ou produto que eu Que eu dimensionei Que eu projetei Então sim Utilizando um padrão Sem o preto Eu consigo criar Para essas pretas Porém Isso vai da pessoa Que está setando Ou utilizando O equipamento Está certo? E por fim E agora O que que há De exclusivo Na J55 O que que tem de novo De tão surpreendente Assim que eu consigo Uma área de impressão De 1174 cm² Consigo imprimir De uma forma mais precisa De uma forma melhor Eu vou mostrar Para vocês agora Obrigado Obrigado Amém. 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 Bom, gente, então é assim que funciona a J55. Eu acho que é diferente de qualquer outra tecnologia de poligete, pelo menos. Então, conforme mostrado no vídeo, existem algumas características bastante peculiares desse equipamento. Então, a J55 possui agora uma bandeja circular que sai daquele sistema de coordenada cartesiana, que era uma variação do cabeçote de impressão XY, para um sistema de coordenada polar. Então, agora eu tenho um outro ponto de referência. Então, o sistema de coordenada polar são os pontos determinados usando a distância e o ângulo de um ponto central pré-definido, enquanto o sistema cartesiano respeita o plano descrito pelos eixos perpendiculares XY. Para quem tem um sistema de poligete ou um sistema de FDM, é plano cartesiano. Porque eu tenho uma variação de cabeçote de movimento de impressão em XY e a variação em XY. Agora, nesse equipamento, a gente tem um sistema de coordenada polar, que eu já vou falar mais um pouquinho sobre ele. Uma das coisas também bastante novas, se eu posso dizer assim, desse equipamento, é uma luz de cura UV LED. Então, como que funciona a impressão do poligete, para quem não conhece? É um material líquido, que ele deposita na bandeja um material fotossensível, que cura quando entra em contato com a luz UV. O que seria essa cura? Ele transforma do líquido para o sólido. Então, isso que seria a cura. A luz UV, quando entra em contato com essa resina, ela tem a cura, ela enrijece. Então, essa luz UV de LED é bastante inteligente, porque ela só vai curar quando o modelo que ela depositou, a última camada, estiver passando exatamente naquele ponto. Eu já tive alguns problemas com a tecnologia de poligete, de colocar um modelo menor do lado de um modelo maior e a luz UV curava demais. Por exemplo, o modelo que já tinha sido totalmente feito. Então, esse foi um problema que foi muito bem estudado e muito bem solucionado nesse tipo de tecnologia. Então, é uma sequência de iluminação inteligente, como eu comentei com vocês. Eu tenho uma alta confiabilidade da cabeça de impressão, principalmente. A luz de LED é uma vida útil muito interessante e sem calibração e uma alta eficácia energética. Com esse sistema de coordenada polar, eu tenho algumas características bastante interessantes com relação à qualidade do meu modelo. Uma qualidade melhor é uma qualidade pior, porque eu estou rodando o meu produto dentro do meu equipamento 3D. Então, a qualidade de impressão é excepcional, bate as tecnologias de poligete cartesiana, por exemplo. Porque antes eu tinha muita variação entre o XXY e isso poderia trazer alguns tremores, se eu posso dizer assim, ou alguma deformação no momento em que ele está depositando o líquido, a resina fotossensível. Nesse caso, o cabeçote só se movimenta em um eixo perpendicular, enquanto o jato unidirecional vai depositando as camadas. Então, é muito menor o movimento, digamos assim, durante a deposição da camada e isso me traz modelos com maior qualidade e maior precisão durante a impressão 3D. Então, Gabriel, posso fazer paredes menor? Se eu tenho uma Objeto 30 Pro, eu posso fazer paredes menores, que eu já não consigo fazer nesse meu equipamento, fazer na J55? Sim, você já consegue, porque eu tenho uma melhor precisão por conta desse plano polar de impressão 3D. Para entender um pouquinho mais o que é um plano cartesiano e o que é um plano polar, na pista de corrida abaixo existem 3 corredores, todos na mesma linha, correndo na mesma velocidade. Qual dos corredores ele cobrirá a maior distância? Claro que é o corredor de número 3, o terceiro corredor será o que cobre a maior distância, porque à medida que os anéis vão ficando mais longe do centro, mais longos, mais distante, mais longe vai ser esse percurso, mais longo vai ser esse percurso, tá? Qual dos corredores terminará a corrida primeiro? De fato, é o corredor 1, porque ele cobra menor distância por conta de o anel interno estar mais próximo do centro. E isso vai afetar também o seu tempo de impressão utilizando esse tipo de equipamento. Então, eu tenho uma área de impressão de 1.174 cm², uma zona de transferência dinâmica que depende do meu modelo 3D. Bom, esse slide aqui não quer ficar, parece. Bom, tem uma área dinâmica onde ela vai alterar o tempo de impressão conforme a posição do meu modelo. Então, quanto mais próximo do centro eu posiciono esse meu modelo, mais rápido essa construção vai ser feita, tá? Porque o giro ele vai ser uma volta, ele vai percorrer menos e ele vai conseguir depositar as camadas de uma forma mais rápida. Então, o tempo de impressão afeta consequentemente onde o modelo está localizado dentro dessa área, tá bom? Para você ter uma ideia de dimensão, foram impressas 28 cases de fone de ouvido, uma coluna de direção completa e um par de tênis dentro da área de impressão. Então, 5 peças de 100 por 100 por 100 por 190, por exemplo, 2 peças de 145 por 145 por 190 e uma peça de 425. Então, para eu fazer uma impressão hoje de uma peça de 425 em uma máquina de plano cartesiano, é muito difícil porque eu preciso de uma máquina de um porte muito grande. E essa é uma das qualificações que eu comentei com vocês, que é onde eu tenho uma área de impressão muito grande e um volume muito pequeno, por conta de ser uma coordenada polar de impressão 3D. Então, ela parece ser pequena, mas você consegue imprimir, por exemplo, uma haste de 425 ou 5 modelos de 100 por 100 por 190. Uma estimativa bem rápida é que foram impressos, se eu não me engano, 28 fones de ouvido com tempo de impressão de 11 horas.49 e a utilização dos materiais, tá bom? E por fim, gente, a quem se aplica esse tipo de tecnologia, alguns casos de uso que você pode implementar essa tecnologia de impressão 3D dentro da empresa. Principalmente estudos de design de pequeno e médio porte, ou CP e CG. Então, principais segmentos-alvos, departamentos de design dentro de uma empresa, ou departamentos de P&D, de desenvolvimento de produto, que esse equipamento ele consegue nos auxiliar desde a geração do design conceitual, passando pela prototipagem rápida e modelo em cor, seguindo as correspondências pantone se for necessário. Estudos de design, agências e marcas, criando modelo com cores, peças de uso final, onde eu preciso testar em caixas, por exemplo, protótipos de conceito, modelos de produtos razionais, que eu preciso fazer impressão dentro do meu escritório de uma forma rápida. Então, é muito interessante, muito importante ter um equipamento para facilitar esse processo. E ensino superior, organizações que buscam uma prototipagem interna e gerar rapidamente soluções para material de ensino, projetos de conclusão de curso, ou até projetos inovadores de design para uma concepção e lançamento no mercado. Tá bom? Entre outras aplicações, eu consigo padrão de cores, como eu comentei com vocês, simulação de vidro, simulação de vidro, desculpa, simulação de couro, simulação de espessura de vidro, eu consigo trazer volume para dentro do meu modelo 3D, aparência de vidro, simulação de madeira, criando texturas, peças para eu fazer o teste de encaixe funcional, análise de elementos finitos, onde me exibe um gráfico de cores dentro dos esforços mecânicos daquela minha peça, peças transparentes, componentes de iluminação e canais desfluídos para uma análise dinâmica. Hi, I'm Jesse Reutenberg, America's Education Leader at Stratasys. And I'm Fred Fischer, Senior Director of Products at Stratasys. And both Jesse and I are very excited to unveil to you the latest product in Stratasys' portfolio, an extension of our Design Realism Portfolio in 5, 4, 3, 2, 1. Ta-da! Aplausos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora eu gostaria de abrir o microfone da Suelen para as perguntas e respostas sobre essa tecnologia. Muito obrigado novamente, eu deixo o meu contato e os links de acesso para o site e redes sociais da nossa empresa, tá bom? Suelen, vamos lá? Olha, a gente teve muita pergunta, é muito bacana receber essas perguntas de vocês, mas infelizmente a gente não vai conseguir responder todas, tá? Então eu selecionei algumas aqui e vamos começar. O primeiro que perguntou foi o Christian. Os materiais da J55 são todos rígidos? Os materiais da J55 são todos rígidos. Sim, a princípio sim. Quando eu comentei com vocês sobre o padrão Vero, o padrão Vero significa materiais rígidos e opacos. Então a princípio eu só vou ter materiais rígidos com cores, tá? Eu imagino que a Stratas futuramente vai lançar mais algumas características, como ela já tem lançado, por exemplo, para a linha F. Então depois de muito tempo, ou depois de algum tempo do lançamento dos equipamentos, foram surgindo novos materiais. E eu imagino que já já vai ter materiais flexíveis para fazer materiais digitais, variação de shore, por exemplo. Mas a princípio, o lançamento desse equipamento, ele vem principalmente para suprir a necessidade de cores, trazendo materiais apenas rígidos e opacos ou translúcidos, tá bom? Beleza. A próxima pergunta é do Tiago. A J55 serve para apenas designer ou pode ser usado também para imprimir outros tipos de peças, como personagens modelados por artistas? Gente, eu costumo dizer que a manufatura aditiva, independente da tecnologia que ela for utilizada, o limite é a minha criatividade, por exemplo. Então, gente, nós da LWT, vou abrir alguma coisa para vocês aqui, a gente presta alguns serviços esporádicos de impressão 3D. Gente, é cada coisa que chega, ah, quero imprimir um helicóptero, quero imprimir uma boneca, quero... E sim, gente, você pode imprimir qualquer coisa, eu não tenho limitação de design durante a construção. A manufatura aditiva vem realmente para atender esse pessoal de design, de criação, porque eu não tenho limitação geométrica. Então, se eu colocar um rosto, se eu colocar um pé, por exemplo, nas cores de um tecido humano, eu consigo criar tudo nessa tecnologia. Então, sim, você consegue criar o que você quiser a partir do modelo 3D. Então, você precisa de um modelo... tendo um modelo 3D, é só colocar nela que ela vai produzir e manufaturar dessa forma, tá bom? Ok. E uma outra pergunta é a seguinte, eu tenho um modelo desenvolvido em uma ZBrush, já finalizado com cor e textura. Eu consigo mandar a impressão do modelo como desenvolvido no ZBrush, ou a cor precisa ser finalizada em um software da Stratasys? Na verdade, as cores são definidas dentro do software da Stratasys. Então, eu tenho algumas no GrabCad, principalmente. O que você consegue fazer é importar o arquivo de cores. Então, você consegue importar, por exemplo, um VRML, onde tem as características de cores, de texturas, enfim, todas as características da peça. Então, você importa o desenho 3D para dentro do GrabCad e depois você consegue importar todas essas cores e automaticamente vai pintar a peça. Você consegue imprimir nas cores que você dimensionou, a Stratasys vai colocar uma melhor característica, as cores já correspondentes de acordo com o set que você tem. E sim, você consegue importar do ZBrush para o GrabCad, tendo esse arquivo VRML. E a partir dali você consegue ou alterar as cores também, ou importando o arquivo já completo, já consegue fazer essa impressão. Ok. E ainda falando sobre cores, a próxima pergunta é a seguinte. Se eu tiver a escala Pantone, atálogo, eu consigo selecionar a cor pela numeração da escala para impressão? Sim, sim. No software GrabCad, além da paleta de cores, eu posso dizer assim, você tem disponível um campo onde tem o código da cor. Então, Pantone, na verdade, o pessoal não vai pelo olho. O designer trabalha sempre com código para eu ter a cor correspondente, a cor exata correspondente. Então, sim, você consegue ir lá, hashtag 127, não sei o quê, e encontrar a sua cor padrão correspondente Pantone. Isso já está setado no software e depois é só fazer a impressão. Ok. E a outra pergunta é a seguinte. Como é feito o descarte de tinta ou de materiais? Tem algum odor? Como é feito? Certo. Tem um descarte, sim. Na verdade, a máquina tem uma purga, né, que vai para uma caixinha já dentro do equipamento ali, onde você pode fazer um descarte comum, tem alguma série de procedimentos que a gente segue da Stratas, que eu posso passar essa documentação para vocês também. E referente ao odor, não tem nenhum, digamos assim. Tem um equipamento externo, um ProAer, que ele é de carvão ativo, onde entra toda aquela toxicidade, se eu posso dizer assim, que não é uma toxicidade. Mas qualquer odor que a máquina tiver, você pode colocar nesse ProAer e vai ser 100%, vai, vou fazer igual comercial de aerosol, é 99% das bactérias vão sumir. Então, utilizando esse ProAer, você consegue eliminar todo o odor do equipamento, mas também é um produto opcional. Se você não tiver essa necessidade, não tem porquê também. Então, o descarte é bastante simples, eu tenho um ponto de purga no equipamento e também consigo eliminar 99,9% dos odores do equipamento, utilizando esse produto externo também. Ok. Então, vamos para a última pergunta. Se eu estou imprimindo o modelo e o material vai acabar no meio da impressão, isso pode ocorrer? Existe algum software que eu consigo programar que me informa o quanto eu vou gastar de material antes da impressão? Sim, gente. No GrabCAD você já consegue fazer a estimativa. Então, vamos supor, eu tenho uma baia de 12, que eu consigo comportar 12 cartuchos, de 1,1 kg cada um. Então, eu consigo setar com 6 e embaixo mais 6. Então, por exemplo, se eu setei os 6 primeiros com o Full Color, Full Color Clear. Então, eu tenho o Vero Clear, Magenta Ciano Yellow, Vero Purple White e o Support. Embaixo eu coloco essa mesma sequência, acabando um material, se está durante a impressão, ele já automaticamente já está pré-setado na baia de baixo, ele consegue continuar a impressão. Outra opção também exclusiva que você consegue nesse equipamento, você consegue fazer a troca de material com a máquina quente, por exemplo. Ai, acabou meus dois materiais e eu estou imprimindo. O que eu posso fazer? Com a máquina imprimindo, eu consigo tirar o material que acabou e colocar o próximo material. Então, isso não é um problema. E dentro do software do GrabCAD, você consegue fazer uma estimativa, onde vai estar lá todas as informações de quanto você tem de material na sua máquina e quanto o material vai ser necessário, inclusive o tempo de impressão, consegue estimar todas essas características. E caso também não tenha material suficiente, você mesmo assim insista em mandar imprimir, a máquina vai disponibilizar um aviso no software, falando que você não tem material, que você vai precisar recarregar ou durante a impressão ou antes do início. Beleza. Então é isso. Gabriel, eu gostaria de agradecer esse excelente treinamento barra apresentação que você fez para a gente. Acredito que todos tenham gostado, porque o nosso número de participantes se manteu até o final. Então, agradeço também vocês que participaram com a gente desse lançamento e que ficaram até o final desse webinar. Ele está sendo gravado e vai ser encaminhado via e-mail, através de um link para vocês acessarem, caso vocês queiram rever alguma parte da apresentação, caso vocês queiram compartilhar com alguém. Então, a gente vai estar encaminhando para vocês logo mais. Acredito que hoje, até no período da tarde, já vai estar no e-mail de vocês. Pessoal, eu estive olhando aqui, conversando com a Suelen, então a gente tem muito mais perguntas. Todas essas perguntas vão ser respondidas por e-mail no envio da documentação, tá? Então, quem perguntou, a gente não deu tempo de atender todo mundo, mas a gente vai mandar todas essas respostas juntamente com toda a documentação por e-mail para vocês, para a gente manter um contato também mais próximo, tá bom? Beleza, Suelen? Beleza, gente. Obrigada pela participação novamente. Caso vocês tenham alguma outra pergunta que não mandou aqui no chat, pode encaminhar para a gente ver e-mail, a gente vai estar à disposição para responder todos vocês. Referente a valores, tem muita gente perguntando sobre valor de mercado, valor de material. Neste caso, alguns representantes comerciais vão estar respondendo vocês, tá? A gente tem um time bem bacana no nosso comercial, capacitado para responder isso, então vocês fiquem tranquilos que todo mundo vai ser respondido, não vai ficar ninguém sem resposta, tá bom? Mais uma vez, obrigada. E é isso, gente. Tenha um bom dia. Muito obrigado, gente. Até mais, até o próximo webinar a gente vai se falando. Mais uma vez, eu deixo meu contato aí, é só aproximar o código, a câmera do seu celular ou anotar aí meu telefone deles de e-mail para mais alguns esclarecimentos. Também deixo o link de acesso às redes sociais no nosso site da empresa. Mais uma vez, muito obrigado, gente. Valeu.